A galera trazendo aqui Andressa Viana mostrando que também gosta de moto, não é só o Marlos Viana não, vocês vão conferir aqui, só quero uma escuta, uma motozinha pequena, vocês vão conferir que a Loura gosta de aventura. Então galera é isso, também tem um momento aqui com o Heitor, o filho do Marlos Viana que gosta muito da Andressa Viana e hoje foi o dia da família estar reunida aproveitando esses momentos de lazer, porque já já a Marlos Viana cai na estrada de novo e aí é muito show, beleza galera? Então se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha e simbora para o vídeo, fui. A daqui de queijo do reino tem mais ou menos um mês, eu tive que passar aqui hoje para comprar gente, delícia demais. Acelera! Acelera!